Lampião alojou-se do Cerrote do Quixaba. Quando amanheceu o dia, Lampião verificou que era um ponto muito estratégico. Não para ele, era para um ataque. Por dia havia um ataque e ele não tinha para onde se desviar. Que depois do Cerrote era uma vásia muito grande. Lampião resolveu retirar-se. Somente aos oito anos da manhã foi que as forças começaram a chegar aqui. Forças da Paraíba, do Rio Grande, já aí vinha a força do Estado do Ceará. Comandada pelo Major Moisés. Até aqui houve um grande atrito entre o Major Moisés e o Tenente Queler. O Queler queria assumir o comando geral das forças. O Moisés disse, no Ceará quem manda sou eu. Na Paraíba é você. Mas enquanto as forças estiverem dentro do Ceará, sou eu quem comando. Então quase havia uma briga, mas finalmente se acomodaram. Aí eu fui cortar queijo, meus colegas ficaram aqui, para esses soldados. Eram oitocentas e quinze praças que passavam por aqui. Era uma coisa assombrosa, né? Daqui eles seguiram na pista do Napião. Mas, voltando atrás, quando o Napião deixa o Cerrote do Quixaba, ele regressou em procura de Alto Santo. Mas não passou em Alto Santo. Ele passou, ele foi para Santa Rosa. Hoje, Jaguaribara. Naquele tempo era um pequeno distrito, né? Aí se alojaram no Cerrote da Mucamba. Tem uns esconderijo aí no Jaguaribara? Bom, eles se alojaram no Cerrote do Mucamba. Estiveram, lá fizeram a refeição. E as forças passaram e foram se acautelar na cidade, no povoado de Iracema. Lá foi o quartel-general. Mas, eles estavam no Cerrote do Mucamba. Quando passou um vaqueiro, vai passando o vaqueiro e procura de Iracema. Chegando de Iracema, ficou espavorido em ver tanto soldado. Aí perguntou, o que é que há? Então, disseram, é Lampião que vem por aí. Então, o vaqueiro disse, eu não sei se é Lampião, mas lá no Cerrote da Mucamba, no tronco do Cerrote, tem um pessoal alojado. Eu vi quem é esse chapéu de couro, esse encarnado, mas não sei quem é. Então, chegando ao conhecimento do Major Moisés, o Major Moisés manda chamar o vaqueiro, interrogou o vaqueiro, o vaqueiro contou toda a história. Então, disse, vou mandar 12 soldados fazer o reconhecimento e quero que você vá com eles. Então, o vaqueiro acompanhou os soldados. Ao se aproximar do Cerrote, Lampião deu uma descarga, deu uma segunda descarga. Matou 12 soldados e feriu outro. E fugiu por dentro do riacho. O Major volta, o Major Moisés, soube do acontecimento, mandou retirar os corpos e mandou cercar o Cerrote. Aí, brigaram, eles brigaram com as pedras, que Lampião já estava muito longe. Um dia e uma noite, e ele comunicando ao governo, Lampião cercado em ponto estratégico, mandando reforço, e deixou seguir reforço. Agora, enquanto Lampião, enquanto o soldado brigava aí, sem Lampião estar, Lampião seguia o procuro do Cariri. Lampião já é a zequinha das contendas e o fogo truando aí no Cerrote da Mucamba. Lampião, logo que deu a segunda descarga aí no Cerrote da Mucamba, fugiu por dentro do riacho. E disse aos prisioneiros, tome o rumo que quiser. Então, os prisioneiros vieram para a minha casa. Aqui, declararam que quando ele deu a segunda descarga, fugiu e mandou que eles fossem embora. Assim, eles fizeram. A dona Maria José, que era uma dos prisioneiros, vinha muito rasgada. Então, a minha esposa mandou comprar vestido. Ela saiu daqui toda direitinha. Mandei deixar todos em Moceró, montados a cavalo. Vou eitar aqui um momentinho. Eu tinha que fazer uma pergunta ao senhor, e passou o momento. A maneira como Lampião se dirigia, ou se referia aos capangas dele. Como é que ele se referia? Como é que ele chamava os capangas dele? Lampião chamava os meus rapazes. Aliás, tratava muito bem. Houve até um fato interessante. Havia um botequim, botequim Avenida, de minha propriedade, no centro da avenida. Esse botequim permaneceu aberto. Mas, quando foi uma certa hora, os rapazes de Lampião começaram a beber. Então, eu não fiquei satisfeito com aquilo. Fui comuniquei a Lampião. Ele disse, os seus rapazes estão bebendo muito, tem um botequim aberto e tudo mais. Ele mandou fechar imediatamente o botequim, imediatamente. Deu uma hora de expressa. Aí, o Joca, que era um rapaz que trabalhava no botequim, fechou. Lampião, eu não sei dizer mesmo, eu apenas sei dizer a hora que ele chegou aqui e a hora que ele saiu. Ele chegou em Limoeiro às três horas da tarde e saiu daqui a uma da manhã. Agora, lá num certo ponto, ele disse, eu preciso de uma loja, que abra-se uma loja para eu comprar uns lenços encarnados para os meus rapazes. Então, o Canegadeira tinha uma loja pronta e ficou, não fez questão, né? Depois, Canegadeira foi e vendeu, não que recebeu o dinheiro, mas eles insistiram e Canegadeira recebeu o dinheiro. Eles pagavam muito bem. Depois dos lenços, ele disse, agora eu queria uma pessoa que fizesse esse lenço. Então, o Genésio Bezerra se ofereceu para fazer o lenço. Genésio, nesse tempo, era sapateiro, né? Dispôs de boas máquinas e então se encarregou, passou quase todo o tempo de Lampião fazendo lenço para os cangaceiros. Agora, em relação a outro fato extraordinário, eu quero me referir que é um fato muito extraordinário. Lampião foi à igreja... Em Limoeiro. Em Limoeiro. Lampião foi à igreja, depositou dinheiro no cofre, depois as armas e disse aos rapazes dele, ninguém visita a Santa Armada, todo o depósito, deixa as armas na porta da igreja. Assim fizeram. Mas, houve uma coisa, outro fato interessante. Lampião, quando estava na pensão, o Jaque Loureiro começou a manobrar uma arma lá no interior da pensão e a arma disparou. Aí causou um grande espanto, aí todos se deitados, se enxergaram e eu fui correndo. Então, eu disse, não corra que é pior, não é? Então, eu me deitei com os rapazes e fiquei aguardando os acontecimentos, não é? Mas, ainda há um fato interessante. Quando o Lampião saiu de Limoeiro, ficou aqui Firmino Holanda, meu amigo, não é? Então, o Firmino me comunicou uma coisa muito interessante. De custódio, Lampião não rumou para o serrote, não rumou para o cabeça preta, e sim para o serrote do Quixaba. Ele disse, Firmino, pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessa. Perfeitamente. Você tem certeza absoluta? Firmino, tenho. Ele foi para o Quixaba, né? Ora, Firmino, Lampião vai passar na porta de papai, né? Lá tem umas cinquenta ou sessenta pessoas. Eu preciso ir atrás do Lampião. Você não tem um cavalo que me arranje? Tem, aí fomos no cercado, pegamos um cavalo e eu fui atrás do Lampião. Segui, à noite, tudo muito escuro. E quando cheguei, depois de uma meia-légua que tinha andado, o cavalo recuou e não houve mais recurso de andar. Me apiei, puxei, ele desgrinou para trás, não houve recurso. Finalmente, eu vendo que era impossível eu tentar aquele cavalo andar, resolvi voltar. Aí disse, nesse caso eu vou para o Espinho. Aí eu fui para o Espinho, onde estava a minha esposa e o pessoal. Quando eu cheguei, disseram, Judite Custódio chegou. Então, Custódio gritou, quero saber se cumpro a promessa que eu fiz. Eu disse, cumpro, pode dizer o que é. Você falou que o Custódio, o D. Judite gritou, não foi? Foi. Judite gritou. Ok. Judite gritou. Quero saber se cumpro a promessa que eu fiz. Perfeitamente. Prometi que se você chegar às suas de noite aqui, nós ia a Canindé. Eu disse a ela, quer ir, agora vamos. Na localidade de Espinho, onde se encontrava a família do senhor, havia muitas famílias de Brimoro e queríamos saber também em residência de quem esteve a família do juiz municipal naquela época. Eu não posso precisar o nome das pessoas que tinha, mas tinham 93 pessoas e a casa que nós estávamos era o cidadão Antônio Vicente Maia. Nada mais eu tenho a dizer acerca da passagem de Lampião por Limoeiro. Apenas quero ter gravado essa história para os porvidoros. Ok. E depois do dia em que Lampião esteve aqui, de lá pra cá, nesses 50 anos, o senhor nunca mais ouviu falar dele? Alguma façanha dele por aí? Alguma história? Ouvir falar em muitas façanhas, mas não sei propriamente dizer como foi e como não foi. Tem uma coisa, um outro fato interessante. Eu estava aqui no ano atrasado, à noite, quando chega duas senhoras, aqui em Minha Sala, aqui conversamos muito tempo, né? Depois de muita confessa com o Barça Vai já um pouco da noite, se despediram de mim e saíram. Chegando na sala, ia com a minha filha Lirete, então a Lirete disse, a senhora viu aquele velhinho que estava lá dentro, falando ali? Ela disse, viu, gostei muito. Aí ela disse, Lirete, aquele velhinho foi quem recebeu Lampião e Limoeiro. E disse, Lampião era meu pai. Então, seu custódio, esteve aqui na residência do senhor uma filha de Lampião e filha de Lampião com Maria Bonita? Perfeitamente. Quando ela disse que era filha de Lampião, eu olhei e vi todo o perfil dela, perfeitamente. O nariz de Lampião, a cor de Lampião, parecia que estava vendo Lampião. E Maria Bonita, o senhor conhecia? Neste tempo, Maria Bonita não passou aqui. Muito bem. E assim, senhoras e senhores, nós tivemos essa reportagem sensacional e agradecemos a presença do seu custódio Saraiva de Menezes nessa reportagem e cientes de que ele foi o grande ouvido nesta audição de hoje do grande jornal Falado de Aguari. Foi quem teve a audiência, inclusive arrancando aplausos de pessoas que já estiveram, já chegaram aqui para presenciá-lo contando essa história de Lampião. Seu custódio, ainda alguma coisa? Resistir a passagem de Lampião galhardamente. Mudeste a parte, não tive medo. Somente depois que Lampião passou aqui, senti-me abatido. O fato do senhor ter ficado abatido, sinceramente, é uma coisa muito normal. Diante da tensão em que o senhor esteve, a pessoa, o seu juiz municipal de uma cidade que ia ser atacada por Lampião, não foi nada mole, né? Portanto, depois teriam que vir algumas consequências. E acredito que essas consequências poderiam ser justamente um abatimento físico que o senhor deve ter tido, pelo menos por alguns dias. Mas foi isso a coisa que qualquer um sentiria no lugar do senhor. Meus senhores, muito obrigado pela gentileza da audiência. Obrigado ao seu custódio novamente. Que as gerações vindouras sintam a bravura e a lucidez de um homem que tanto trabalhou pelo bem da causa de Moerense. Muito boa tarde. Nós morávamos no pé da serra, num lugar chamado Saco Grande. Quando nós subimos, quando a notícia se deu, que de lá da minha casa, nós ouvimos eles, ouvimos a música deles cantando, descendo a serra. Eles vinham para Limoeiro. Vingam da casa de Aniso, lá da serra. Vieram aqui para Limoeiro e nós, todos que morávamos no pé da serra, nós se escondemos tudo, porque o que dizia que ele vinha, era carregando gente, era... Fazendo estrupiço, né? Aí nós se escondemos. Daquilo que teve Limoeiro, passeou dentro de Limoeiro, foi para tomar na igreja, sacudiu moeda no chão para as crianças apanharem. Ouviu a música que eles... É, Mulher Rendeira. É, cantando Mulher Rendeira. Nós ouvimos de lá, da onde nós estávamos, escondidos. Nós ouvimos que era no mesmo confronto, num pé da serra. Numa casa dentro do mato, nós escondidos lá, nós ouvimos eles cantando. Trataram todo mundo bem, não fizeram nada aqui dentro de Limoeiro. O meu irmão, Custódio Salaiva, que era o peito, juiz municipal, foi se encontrar com o Lampião, que aquele... Bom, ele vinha por ali, de Mossoró. Aí quando o Custódio se encontrou com o Lampião, ele disse, Custódio Salaiva, juiz municipal. Aí ele disse o nome dele, Rigorino, não é? É, o nome dele. Aí ele se apiou e fez, custodeu o braço a ele e trouxe. Ele trouxe para a rua. Aí foi lá para... No lugar aqui, botaram com medo, menina muito, cinco... Quarenta e dois cangaceiros. Aí andaram pela rua, entraram na igreja, botaram dinheiro na rua, na terra das companhiais. E o padre Vital, que era o ligado daqui, Monsenhor Vital, abraçado com o peão, agradando, eles não fazerem nada. Sobre a notícia que tinha 60 soldados em Rússia, de fato, tinha mesmo. Aí eles disseram, capitão do peão, eu não quero trair o senhor. Tem 60 prações russas. Aí eles querem empiquetar a cidade, empiquetar, empiqueta, empiqueta a cidade. Isso não fica bem para nós assim, não, não fica bem, não. É bom o senhor retirasse, porque fica muito bem, não fica bem para nós. Aí eles retiraram-se, foram dormir lá na serroteira que tem lá, perto, lá de casa. Aí dormiram, dormiram lá. Não fizeram mal com ninguém. Não fizeram mal com ninguém. Não foi muito bem recebido, né? Porque se fosse reagir, era pior.